Na fronteira entre o Zimbábue e a Zâmbia estão as Cataratas Vitória. A fonte incessante da vida faz um rio inteiro desabar a 120 metros de altura. É aqui que começa a nossa aventura. Escorrem as águas do rio Zambese para os afluentes dos mais importantes parques nacionais da Zâmbia. E é justamente para a Zâmbia que vamos agora. Cruzamos a fronteira. Nosso destino é o Parque Nacional Salfro Angua, no sul do país. Acampamento pronto! É hora de sair para nosso primeiro safári na África. Seguimos por uma antiga reserva de caça, transformada na década de 70 em área de preservação. Nosso guia é Billy Coma, ou Sorriso. Você é em Brasília? Olá! Com a simpatia típica do povo africano, ele nos leva para imensas áreas abertas, onde a diversidade se espalha no horizonte. Cenários povoados por milhares de babuínos. Primatas que buscam na terra o alimento. Pequenas raízes. Também se multiplicam na paisagem zebras e antílopes. Principalmente os impalas. Os machos se diferenciam pelo chifre. O parque tem um colorido especial. São 400 espécies de aves. E muitas aproveitam o rio Luangua para uma boa pescaria. Há fartura de peixes para todos. É um encontro da diversidade. Alguns animais são endêmicos. Só existem nessa região da África. Como a girafa maçai. São classificadas pelo padrão de manchas. Com apenas 4,5 metros de tamanho, é uma das menores da família. Os elefantes, em qualquer idade, estão por toda a parte. Nas andanças pelo parque, nos deparamos com o ciclo de morte e vida. A carcaça de um búfalo, vítima do grupo de leões. Esses felinos comem até 7 quilos de carne de uma só vez. E pelo jeito, estão satisfeitos com o banquete. Também encontramos o rei da floresta em família. O macho e o harém de fêmeas com os filhotes. Caçadores noturnos, os adultos tiram os dias para o descanso. Mas os pequenos estão bem acordados. E não dão trégua aos pais. Neg commissão mas de afうんo, não dão trégua aos pais.